Moradores do município de Candeias do Jamari, distante 28 quilômetros de Porto Velho, na sua maioria trabalham na capital e utilizam o transporte coletivo. Mas os 11 ônibus que fazem a linha Candeias-Porto Velho estão assim, parados, por falta de manutenção ou, segundo os donos da empresa, por falta de pagamento, o que impede o abastecimento e o pagamento dos funcionários. Luciana Nascimento é uma das pessoas que dependem do transporte para ir trabalhar. Ela foi até a empresa saber se haverá ônibus ou não, mas acabou não encontrando ninguém. Eu preciso de saber informações sobre o que está acontecendo, porque não está tendo ônibus e a gente precisa de transporte, quem trabalha precisa de transporte e não tem transporte, como é que a gente vai fazer para trabalhar desse jeito. Seu Ailton também foi à garagem e nada de informação. O aposentado faz tratamento de saúde em Porto Velho e já perdeu as contas de quantas consultas deixou de ir pela falta do transporte público. Às vezes, quando eu tenho R$ 10,00, eu vou pago R$ 5,00 para ir e R$ 5,00 para voltar até o centro. Mas se for uma viagem mais longa, que depende de fazer duas, três voltas lá em Porto Velho, eu não tenho condição financeira para isso. Mesma situação de dona Altamira Gama, que aguardava no ponto de ônibus uma condução que pudesse levá-la até a capital para a realização de uma consulta. Já tem mais de duas horas, já fui em casa, já voltei e nada. Nem compartilhado, nem ônibus, nem nada. Vai ficar aguardando. Vai ficar aguardando aqui, né? É o que a gente pode fazer, né? Enquanto a população aguardava uma solução, políticos, empresários e funcionários, além de representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, se reuniam na sede da Agero, Agência de Regulação e Serviços Públicos, para definirem uma solução para o problema. A definição aqui foi, através dos funcionários, o dono da empresa, que os funcionários agora assumam a empresa e comecem a tratar diretamente, né? Inclusive o financeiro. Então isso demonstra aí que pode melhorar, né? A intenção é que melhore o ir e vir do povo de Candeira de Jamari, que há muito tempo sofre. Mas como sempre friso, sempre falo, a prerrogativa é dar a Gero de tirar ou não tirar a empresa de Candeira de Jamari. A previsão, ainda segundo o prefeito, é que nos próximos dias seja aberto um edital para a contratação de uma nova empresa para operar na região. Enquanto isso, quem vai continuar sofrendo é a população. E se não tiver ônibus para se locomover, o jeito é apelar para a velha e boa carona. Não é mesmo, seu João? Talvez eu vou de carona e tratar das minhas criações, né?